Dando sequência a nossa playlist do canal, hoje a gente vai falar sobre induzido Primeiro vídeo a gente falou sobre o porta-escova, hoje a gente vai conversar sobre o induzido No caso aqui, esse aqui é um motor de arranque que ele tem em planetária E para a gente ter acesso aqui ao induzido, é só você acompanhar o primeiro vídeo que está aí na playlist Para a gente chegar nele aqui Como é que faz aqui? Vamos tirar essa carcaça aqui Aqui dentro aqui, o que acontece? Essa carcaça tem um zima aqui, permanente Vou falar sobre ele daqui a pouquinho E aqui está o nosso induzido, o camarada do dia Puxou aqui, ele é um pouco diferente Eu estou com aqueles outros modelos ali, depois eu vou mostrar E no nosso caso do arranque aqui, ele é dessa forma aqui A estrutura dele é essa O teste que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui o multímetro Tirar aqui da luz, para a gente fazer os testes aqui Para identificar defeito nessa pecinha O nosso induzido aqui, no caso, é diferente desses aqui Por quê? Porque o nosso motor de arranque que a gente está mexendo aqui Ele contém aqui a planetária O induzido é encaixado aqui dentro Porta-escova aqui, vai trabalhar aqui em cima Do nosso induzido Deu partida lá, vai jogar corrente aqui Vai energizar ele aqui, vamos dizer assim E vai criar um campo magnético aqui Por causa dessa carcaça aqui Com o imã aqui, tem o imã Nela toda aqui, vai criar um campo magnético Induzido vai girar Transfere força lá para o nosso Nosso bends aqui E vai fazer o motor virar Vou iniciar o testezinho aqui Que dá para a gente fazer lá Usando o multímetro aqui Para a gente testar o induzido aqui Que é a nossa peça do dia aqui Nosso primeiro teste aqui Utilizando aqui o multímetro Colocamos aqui na escala de diodo aqui Para a gente fazer o teste aqui O que acontece? Nessa escala aqui, para quem acompanhou os vídeos aí Já deu para perceber que toda vez que eu Coloquei nessa escala aqui E que eu toco aqui, a ponteira Uma na outra Ela vai fazer um apito Então um teste que dá para fazer aqui no induzido Utilizando essa escala Você vai pegar aqui uma ponteira Do multímetro Vai vir aqui e vai tocar Bem aqui, nesse coletor aqui Encostei ele, você vai pegar a outra ponta do multímetro aqui E vai começar Vamos ver se vai dar para mostrar aqui Você vai vir tocando E observar que vai apitando lá no multímetro E você vai fazer isso aqui Em todo o coletor aqui Dessa ponta aqui Até do outro lado E o correto aqui, pessoal Você fez esse círculo aqui Tocando com o multímetro aqui Ele tem que apitar Aí o induzido está ok Se em algum momento aqui Que você estiver tocando aqui Chegou em algum ponto aqui Que ele parou de apitar Pode trocar o induzido Que está com defeito Então fica bem claro aí Vai vir tocando Ele vai ter que ir apitando Até aqui do outro lado Até se encontrar Feito isso Apitou aqui em todo mundo O induzido está ok Vamos lá para o próximo teste O outro teste A gente continua ali Com a ponteira no mesmo lugar E vai vir aqui Com a outra ponteira do multímetro E vai tocar aqui Na carcaça do induzido O que é o correto aqui? Você vai vir aqui Tocou Não pode fazer barulho nenhum E você vai circular ele aqui Nesse caso aqui Não precisa circular Não é só você tocar aqui Na carcaça aqui Encostou aqui Na carcaça dele aqui Aqui tá pessoal Não é aqui em cima não Você encostar aqui Ele vai apitar É aqui na carcaça Tocou aqui Não fez barulho nenhum Significa que o nosso induzido Está ok A gente mostrou aí Os dois testes E lembrando aí pessoal Se o vídeo agregar valor Não se esqueça Se inscreva aí no canal E joinha no vídeo Ajuda muito Então recapitulando Primeiro teste aqui No coletor A escala aqui de diodo Você vai circular aqui Tem que apitar Em todo mundo ali Igual eu disse E aqui embaixo Tem que estar isolado Você vai tocar aqui Não pode dar passagem não Agora a gente vai mostrar aqui Falando aqui Sobre mais defeito Do induzido Seria dois defeitos Que dá para poder identificar Com o multímetro Só que acontece aqui pessoal Muito isso aqui Eu vou te mostrar aqui Vamos tentar colocar aqui Olha aqui no detalhe Está vendo essa curva aqui Esse induzido aqui O que acontece aqui Se eu tiver deformado Dessa forma aqui Pode trocar o induzido Por que? Isso aqui vai virar uma lâmina Você vai deixando no seu carro No motor de arranque Você vai montar aqui Um porta escova novo Aqui em cima E quando isso aqui girar O que vai fazer? Ele vai acabar com o seu Porto escova aí Muito rápido Se um porta escova aí Poderia Exemplo Durar um ano Ele vai durar um mês Isso aqui vira lâmina Isso aqui é um dos defeitos Que dá para você ver A olho nu Temos outro aqui O mais um Aqui ó Porque o correto é assim Pessoal Retinho Está vendo? Olhou aqui Deu para ver aqui Bem alinhadinho Né? Agora olha aqui A diferença aqui Desse Deu para ver aqui Outro defeito também Que pode acontecer Deixa eu ver aqui Se eu localizo ele aqui Isso aqui Continuando aqui Outro defeito Que pode acontecer A gente tem aqui Isso aqui costuma quebrar Aqui ó Vai um anel Que faz a trava Aqui ó Eu não sei O meu vai É Que trava aqui Né? E vai um O Benz avança aqui E vai bater nele aqui Costuma aqui quebrar Né? Aí você vai dar partida Do carro E fica aquela barulhada aí Porque quebrou Aí substituímos aqui Resolve o problema Então pessoal Acho que foi isso A gente falou aí Do induzido Né? A sua função aqui Trabalha aqui Em conjunto com o porto-escova Né? Com a carcaça aqui Com o ímã permanente Chegando corrente aqui Ele vai criar um campo magnético Girar Transfriar a força aqui Para o Benz E fazer o motor lá virar Bem aqui ó Olha que interessante Tem até aqui ó Um volante ó Próximo vídeo Eu vou até mostrar aqui Onde é que o Benz trabalha aqui ó Girando Mas é isso Aí acompanha aí É... Para semana a gente posta mais vídeo E vai dando sequência aqui ó No nosso motor de arranque aí ó Valeu galera E até o próximo vídeo